Chegamos no aeroporto Eu estou sentando um aeroporto louco Oi Isso deu sono Vou deixar por aqui, não sabe? Eu acho que a gente vai ver o vídeo Aqui ó, a chave Bom dia gente Nós estamos indo para Okinawa O carro vai ficar aqui no estacionamento Oi gente, tudo bem? A gente está aqui para ir... Okinawa A gente vai... Minha manhã sou muito legal O que a gente vê É? Então tá Oi gente, tudo bem? Oi gente, meu nome é Lucas Nós estamos indo para o Kinal E eu estou levando toda a bagagem O Luque é nada Tem que ababatar ele Então não tem esperacete Não é assim Lucas, para e filma Agora estou feliz Pronto E agora A gente está indo do número 11 A gente é 11? Ah, 11 É 11 A gente tem que usar Espera pai É Agora a sua vez Oi Tudo bem? O Luquinha hoje Tomou conta da câmera Chegou Levanamos E agora Chegou a hora Eu pedi Que Vamos É Agora Eu vou ver Tem bebê aqui mãe Olha, tem uma cadeira de massagem lá em cima Para quem estiver cansado É Você Eu queria Eu queria Eu queria Mãe, filma lá mãe Filma Vou filmar Vou filmar Lucas, vai mais rápido em cima Olha 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 Obrigada Que Se inscreva no canal 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 E aí Tô aqui no castelo Vim mostrar pra vocês Tem que pagar pra entrar aqui Acho que nós três ficou mais ou menos Uns dois mil iens Nossa gente, aqui é muito calor Eu gosto de calor, mas o negócio é igual aonde eu moro Só que eu não sei o que tem pra ver aqui Olha isso Aqui é tipo uma maquete, né? É passando que os samurais se concentraram disso Será que eu tô嘛 de comer, tá assunto, você're muito grande, tá? Só que eu tô aqui no canal Los cuiros salam que eles acabavam desses Nossa, será que era um tipo um esconderijo? Um caminho secreto, um outro tipo, sei lá Acho que era, né? Falei pouco, falei pouco. O que? Passei guerra dos samurais. Eles ficavam aqui embaixo, Lucas, os samurais. Sai daí, Lucas, pisa aí não. Olha, gente, aqui é um lugar secreto que eles ficavam, sabe? Passei com os samurais. É uma passagem, na verdade. Passei guerra. É um caminho, né, que vai longe pra lá. Passei guerra. É, vamos olhar pra cá, Lucas. Ai, eu não me contento, como eu queria pôr minha mão naquela parede ali. Mas já que eu não vou pôr naquele desenho... Eu vou pôr aqui, né, gente? Que eu tô pegando um negócio de mais de 1500 anos. Uau, nunca vi na minha... Né, Lucas? Olha que lindo. Os samurais ficaram rios, o samurais, ficou muito bom. Eu agora tô me sentindo no Japão. O Luquinha tá falando igual a Maritaca. Maritaca, o que é Maritaca? É Maritaca. O que é Maritaca? Maritaca? Maritaca é aquele bicho que fica falando, não para de falar. Sabe? Hum. Ah, que pode tirar, ó. Tem um monte de gente. Lucas, tem que ir fazer assim, ó. Quando entra. Isso, agora pode ir. E finalmente é algum lugar que pode filmar e tirar foto. Olha, deixa eu subir a câmera. Olha aí, eu queria te mostrar. Olha esse aqui que aqui é. Parece o rei dos samurais. Siga isso. O rei dos samurais sentava ali, dos monges, né? Quantos milhões de anos tem aquela cadeira ali, será? Um trono. Olha que lindo. Tem um monge ali, gente. Olha, todo mundo que tá passando aqui vem tirar foto. Aqui é vermelho, ó. Nossa, é bem Japão mesmo. Muito bonito. Ó, tem um tapete que você pisa aqui, faz massagem no pé, ó. Que gostoso. Olha. Aqui, como é um museu, muito lugar não pode tirar foto, nem filmar. E tem um monte de placa e câmera vigiando. Olha. Olha o que eu tô vendo que eu tô vendo lá. O que que é aquilo? É passando na cabeça. Olha, ele usava, tipo uma coroa, né? Que ele colocava na cabeça. É, pericoco, pericoco. Ah. Minha hora, eu. Hum. E se ele roubasse, que tu queres que ele ia usar, colocar a cabeça? A coroa? Isso aí era, tipo, o monge do samurai que usava. Porque o Adrien roubasse, que ele usa a matéria e que ele roubasse. É, vamos, vamos, papai. Olha, gente, como que é, que bonito. Gente, eu tô filmando escondido aqui. Não pode ser filmado dentro do, tipo, tipo um museu, sabe? Que fica as coisas desse templo. Tô filmando escondido. Não pode nem tirar foto. Pode. Vamos bater o encano nos lugares que a gente entrou aqui dentro do castelo. Olha a árvore, que da hora. Que árvore é essa? Não sei. É a árvore. Gente, olha essa florzinha que linda. Quando eu morava no Brasil, na casa da minha avó, tinha um pé desse aqui. Tão lindinho, olha. Que saudade das plantas que a minha avó tinha. Olha só a árvore, gente, que da hora. O que é isso? É ela. A natureza que fez essa árvore. Que natureza? A natureza é o planeta. Olha que legal aquilo ali, ó. Nossa, Lucas. Vamos pegar na árvore. Deve ter milhões de anos. Vamos pegar pra falar que pegou. Ah, deve ter, amor. Mãe, acho que tem muito. Olha, Lucas. Vamos grudar aqui? É duro, mãe. É duro. Eu tô aqui nem se esse pode. Não brinca, mãe. Olha o tamanho das muralhas do castelo. Gente, que altura. É, parece que o samurai queria subir de cima e caiu. O samurai subia? É. Não, escada, escada. Escada? É. Eles queriam subir, né? É, eles queriam. Pra quem consegue... Olha, gente, é bem alto. Gente, eu tô pegando aqui num dos portões da entrada do castelo. Tem que pegar, né? Pra sentir que o negócio tem mais de 1.500 anos. Né, Lucas? Passa aí com que as pessoas atacavam. Atacava? É. Passa aí esse aqui. Que porra. É. Eles batiam. Olha lá. O seu pai lá embaixo. Mó, olha a altura que nós estamos. Eu vim dar uma olhada pra ver como que é pra cá, mas eu não vou andar o castelo inteiro porque são muitas montanhas e muito lugar pra ir. Então, como eu só vou ficar três dias, não vou perder muito tempo, assim, me conhecendo tudo. O principal eu já conheci que era dentro do castelo mesmo. Só que o mal de lá é que não pode filmar dentro. Então, não é todo lugar onde tinha as relíquias. Onde tem as relíquias mesmo, a gente não poderia filmar. Eu não quis ir filmar isso. É. Mas o importante a gente já fez. Quero entrar lá e conhecer um pouco da história daqui. E o que será que é aquilo lá? Olha. Eu? O que será que é aquilo? Tão diferente. O cheiro da marezinha é diferente aqui, né? Tem cheiro, assim, cítrico, né? Tá me sendo um card. Ai, quero ver esse mundo. Tá me sendo um card. Oi gente, e aí o que vocês estão achando do vlog? Pra quem não sabe, eu fui pra Okinawa, Okinawa é uma ilha aqui dentro do Japão, mas que fica separado Pra você chegar até lá, você tem que ir de avião Lá tem muitas coisas boas, e é um Japão totalmente diferente da onde nós vivemos aqui Lá o clima é tropical, e eu fiquei muito encantada, porque lembra muito aonde eu moro Tanto o lugar, o ambiente, as coisas, e é um lugar maravilhoso, é um lugar muito histórico Tem muita história pra contar, é um lugar maravilhoso, que tem ilhas maravilhosas Praias muito boas, muito boas Pra quem me segue no Instagram, viu que eu coloquei fotos maravilhosas Então se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá pra você estar sempre acompanhando De primeira mão, as coisas que eu vou postar no vlog depois Eu pretendo postar acho que mais ou menos uns dois vídeos além desse Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo pra vocês verem E ficar partes também separado Se você tá chegando agora, deixa o seu gostei pra fortalecer e me ajudar Eu fazer mais vlogs, mostrar pra vocês como que é a minha vida, como que é a vida Eu e minha família aqui no Japão Pra vocês também terem um pouco de noção que não é só trabalhar A gente também se diverte Mesmo que se você não quiser se divertir com custo caro Você também pode se divertir com coisas bem barato E ser feliz assim mesmo Meus amores, muito obrigada pelos 200 mil inscritos que nós alcançamos Eu estou muito feliz Quero agradecer a todos vocês que estão aqui sempre na torcida por mim Estão aqui todos os dias Eu sei que vocês já estavam com saudade de mim Porque eu fiquei uns dias sem postar vídeo Mas devido porque eu tinha viajado E eu vou postar mais ou menos uns dois vídeos ainda Continuação do Okinawa Em breve, muito em breve eu quero voltar lá Pra me fazer mais vlogs Porque eu fiquei só três dias Não deu muito pra fazer muita coisa Com criança também a gente fica muito limitado De fazer as coisas que a gente quer gravar Enfim Que vocês estejam gostando dos vlogs E se você ainda não comentou Comentem aqui o que vocês estão achando Deixe seu comentário Que quando eu voltar lá Eu posso estar gravando algum Uma vez que eu for até Okinawa Com a sua dica Eu também posso estar me divertindo E procurando as coisas novas Pra estar mostrando sempre aqui no canal Então é isso aí meus amores Fiquem todos com Deus E até amanhã E muito obrigada pela ajuda de vocês Mais uma vez Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho